Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o que está falando aqui é o José Matheus e hoje a gente está jogando aqui minha, eu acho que é toda minha alfada, eu ganhei lá uns anos atrás eu acho, fazia meses, fazia meses. Agora aqui, vamos ver aqui galera, aqui agora está na fase 2, que isso, na fase 1 os meninos não estavam com medo agora, eles estão com medo. Os outros aí estão presos, agora vamos ver aqui, muito bonito, carrega, 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 carrega. O que achou na minha fantasia? Carrega, 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 carrega O que é isso? Um calaço o essa casa aí eu tô com vontade de comer algumas cabecinhas de morango e 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